DJ Mandrake, 100% original Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando pé, peca no pão 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 EW lá se você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar DJ Mandrake, 100% original Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, pé peca no pão 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 EW lá se você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar 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 Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar